Nós fomos atrás da Barbie mais cara da loja E também vamos recriar a cena do filme da Barbie Mas antes, vamos fazer nosso próprio quarto inteirinho da Barbie Quantas vezes a gente vai falar Barbie? Ué, mas o vídeo não é da Barbie? Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Estamos aqui porque vamos recriar uma cena do filme da Barbie, Shirley Certo, essa cena que vocês estão vendo aí na tela Eu vou ser a Barbie E eu vou ser o quem? E o Gabi vai ser o quem? Então, quem? 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 Entendeu? Então vamos começar, Gabi, com o que nós temos aqui Que a produção já deixou semi-preparado Olha aqui Primeiro começa pela camisa do... do... do que? É uma camisa... Vai começar comigo? É uma camisa, na verdade, né? Ele tá tipo usando uma blusa, olha aí, pessoal Bem bonita E ele tá assim, né? Com a mãozinha assim E dá pra ver que aqui no pulso dele tem... Punho branco, né? Punho branco E tá cheio de B. B de quê? De baixinho De Barbie Xícara de bobo No seu caso vai ser Ó, camisa rosa que a produção trouxe foi essa Se na verdade não tem a blusa Então vai ser uma camisa Eu gostei, viu, Rafa? É sua? Bonita Não serve em você ainda? Se não servir, você já podia pegar pra você, Gabi Nós faremos um show Quem sabe aí na sua cidade Olha só as cidades que nós estaremos no mês de junho Porto Alegre, Belo Horizonte Recife, Fortaleza e Natal Muito legal E se você quiser saber mais coisas e como adquirir o seu ingresso É só clicar no link que tá na descrição Vai ser muito legal A gente espera vocês lá no nosso Gacho Show Fora da tela Vai, coloque a blusa Coloque aqui Certo Agora vamos fechar Fecha Não esquece que tem que ser perfeito Igual a cena original, Xi Não vai ser perfeito Porque aqui a gente faz recriações de cena Só que com baixo orçamento E às vezes acaba ficando melhor que o original Nunca ficou Certo Ó, já tô bem adiantado, hein? Já tá, já começou já aí, né? A produção fez isso, mas já tá grampeado e colado Então você vai ter que caber aqui, Gabi Ah, eu cabo Só colocar a mãozinha aqui, Xi Ah Com muito cuidado Sim, senão vai estragar Vocês calcularam antes de fazer isso? Não Complicou Isso não é contra a lei? Claro que não Inclusive, sabe o que eu acho que dá pra fazer aqui, Gabi? Grampear essa parte pra não sair Ah, é, grampear na roupa do Rafa Deu certo, ó Deu certo Gente Olha que legal Olha a minha mão igual do Ken Ó, a Kelly fez pra você Boa, Kelly Então já coloca no outro braço também Pra gente já fechar aqui, ó Vai, Xi Isso Muito bem Queremos então transformar esse quarto vazio Sem vida e sem graça No quarto da Barbie E temos até cama E temos também a Barbie Cadê? Aqui Ah, a barba, né? Gabi, eu não tinha pinça Olha quantos produtos temos aqui pra decorar o nosso quarto da Barbie Nossa, Rafa Olha esse que legal Esse é um tapete da Barbie Não, melhor ainda Se a gente fazer isso aqui de cabeceira Não, vai ter... É isso de cabeceira? Olha Aqui É, ficou bom Nossa Ficou bem bom Então vamos fazer de cabeceira Xi, hoje eu tô muito inspirado, sabia? Ai, que bom Porque geralmente você só tá aqui pra estragar tudo Certinho Assim Isso Olha Olha Que linda cabeceira Que linda cabeceira Ficou bom Obrigado, Xi Obrigada, gente De nada, obrigado Obrigado O quê? A produção aqui deu essa ideia Foi o Andes Bem que eu achei mesmo que o gado tava se superando Ai, ele pôs tudo torto Ele não tá se superando nada O que foi, Xirini? Tá tudo torto, tá caindo Não vai parar Olha lá Não, pera aí É melhor colocar fita crepe em volta então, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, porque a parede... Não, porque daí vai ficar feio, Gabi E a parede é branca Cara, eu só queria arrumar pra partir pra próxima Péssima ideia, viu Anderson? A ideia foi do Anderson Eu falei que era uma péssima ideia A gente tá aqui agora pra mostrar Barbie pra vocês. Isso, em busca da Barbie mais cara da loja. Então a gente vai tentar encontrar a Barbie mais cara. Essas daqui não são Barbie, Gabi. Isso aqui é? Poli. A poli é tipo a concorrente da Barbie, né, Tia? Não, porque a poli ela é minúscula, olha. E essa é a vibe dela, ela é pequenininha, não tem poli grande. Meu Deus, uma poli grande. Eu não sei o que eu tô falando. Bom de falar, gente. Mas tudo bem, ainda bem que o tema é Barbie. Tá, Barbie deve tá pura aqui, aqui. Não, isso não é a Barbie, é essa daqui. Olha que bonita, gente. É, bonita mesmo. Mas ela não é Barbie. Nada de Barbie. Chegou o quê? A Barbie. Olha essa. Nossa, gente, eu nunca tinha visto. Olha isso, é a Barbie zen. É a Barbie que medita, Gabi. Medita mesmo? Tipo, tem um buraco aqui. Ah! Você viu o que ela fez? Ela fez, ó. Não, e aqui acende nela. Acende. Essa nuvem. Como que chama? É a Barbie o quê? Medita. Meditação. Tem com o cachorrinho. Vem com o cachorrinho, com os negocinhos aqui. E custa R$ 209. Ah, cara? Nossa, é cara. É uma das mais caras com certeza. Mas não é mais cara. Não, porque tem essa Barbie aqui, ó. Se liga nessa, Tia. Essa daqui, Gabi. Essa Barbie custa R$ 500. Mas essa é uma Barbie de colecionador. Barbie. Barbie. Ela é de 1973. Gente, olha que da hora isso, mano. Olha a data que ela foi criada. Não essa especificamente, né, Rafa? Tessa, ela já tá vincida. É. Ela tá cheia de mofo, né, Rafa? Essa aqui custa R$ 500. É bem cara. Mas a gente sabe que ainda tem uma Barbie mais cara do que essa. Uhum. Mas ainda tem outros detalhes, pessoal. Detalhe muito importante, que é o B de bobo que tem na blusa. É B de Barbie. A Barbie, tá. E aí, também a produção fez o quê, Gabi? Eles pegaram esse adesivo aqui, ó, e fizeram um B. Vai ficar ótimo colado aqui em mim, né? Uhum. Deixa eu colar aqui então, Gabi. Ó, B. Ai, xê. B de bonito. B de bobão. B de bacana. B de botou de ponta cabeça. Cadê? Ah, mas é tonto mesmo, hein? Ah. B de barriga. Barriguinha. Gente, olha como aos poucos vai se formando algo... Incrível. Falta você, Shea, porque você, por enquanto, tá muito com umzona. Eu tô. Tá muito... Eu já tô até meia Barbie, viu, ó. Meu cabelo é meio Barbie. O cabelo... Minha camiseta roxa é meia Barbie. O meu rosto é meio Barbie. O rosto é barba. Barba não. Só se for barba. Não tem cabelo rosa Barbie nessa cena. Ai, é verdade. Tá, então a gente precisa depois arranjar um cabelo apropriado. Por enquanto, vamos com a mesma roupinha. Olha a roupinha que ela tá ali, ó. Muito bonitinha o vestido dela. A gente tem aqui um meio parecido, tá vendo? Que tem o babado. Você viu que tem um babado ali no vestido, ó? É, tem. Tá aqui o babado, olha. Babado serve pra quê? Pra ficar babando? É. Isso aqui tem manga e esse daqui não tem manga. Mas a gente tem este aqui com manga, que a produção falou pra pôr por cima. Vamos tentar pra ver como fica. Vai ficar ótimo. Se a produção pensou, com certeza vai dar certo. Ainda na cama, Gabi, você pode colocar esse daqui de lençol. O que você acha? Isso aqui não é que eles colocam na mesa? É. Gente, eu tinha uma ideia. Isso que é legal, né? Olha, eu acho que é até uma boa ideia. Porque, por exemplo, se vier alguém e derrubar um copo de suco ou alguma coisa, não vai estragar. Por que vai estar com um copo de suco na cama? Oxe, às vezes você tá tomando um suquinho, Gabi. Gabi, o que importa é ficar bonito e parecer na cama da Barbie. Ah, isso aqui é bom porque se de repente fizer xixi na cama, não molha tudo. Aí, tá vendo? Cada um pensa naquilo que faz. Olha, ficou bom. Eu queria que ele caísse. Eu vi aqui que nós também temos essa linda foto. Olha que coisa linda, pessoal. Sabe quem é? A Barbie e o Ken. Quem é essa gente feia? Olha, você não tinha cabelo rosa nessa foto ainda, Xi? Não. Essa foto tá no Instagram. Acho que foi a primeira foto do Instagram. Ou seja, a produção entrou lá, pegou a primeira que viu e saiu. Não, eu acho que... Eu acho que tá na sala da casa. É. É. Que pegou a primeira que viu. Exatamente. Gabi, coloca ali, ó, em algum lugar pra ficar enfeitado. Aqui em cima, né? Aqui combina muito. Isso aqui é o quê? É um espelho? Mas eu tive uma ideia. Isso é bonito esse espelho aqui. É bonito, é bonito. Tira aqui, Gabi, pra aparecer um espelho. Ó, ó que legal. Nossa, agora sim. E como não tá grudando, sabe o que a gente pode fazer? Ó, a gente consegue até ver o... Apenas. Não fica pôndo seus dedos. Pronto. Nossa, e como eu fiquei esquecida. Ficou péssimo. Eu odiei esse espelho. Pega um prego lá, vai. Gente, vocês sabiam que tem uma Barbie que custa mais de mil reais? Tem, gente. E ela tá aqui, ó. Essa daqui não vem com a boneca, eu acho. Eu acho que só vem com o carro. Olha o tamanho dessa caixa. Mas olha que legal, Gabi. Pega essa caixa, Chico. Cuidado, cuidado que é caríssimo. E se quebrar, tem que levar. Ela não comprou. Chico? O Rafa falou que se cair, a gente compra. Você vai comprar, Rafa? Você vai pagar, Rafa? Se cair, tem que pagar pra lor. Ah, entendi. Mas olha que legal, Gabi. Vamos colocar aqui pra mostrar o que que faz, ó. É um carro, na verdade, né? É um carro... É esse carro aqui, né? Não vem com a Barbie. Não vem com a Barbie? Não, não vem, né, Rafa? Como não vem, custa R$1.149,00? Eu sei, mas é o carro, olha aqui, ó. Tá aqui em cima, ó, as coisas que vem. Nada de Barbie, tá vendo? Ah, nada de Barbie. E tem, faz até um escorregador aqui em cima, olha que legal. Não, mas Chico, peraí. Bonecas não incluídas. Viu? Porque daí, Gabi, quem gosta da Barbie, às vezes já tem uma Barbie em casa. Tá comprando só o carro pra ela se locomover, entendeu? Ou seja, se na verdade a gente quiser esse kit e mais a Barbie... Aí fica mais caro. Aí vai ficar, tipo, R$1.300,00. De quanto que a gente leve essa Barbie? Aí já ficaria R$1.300,00 e... Alguma coisa, gente, que é a matemática que eu falo. Não conseguiu. Mas essa ainda não é a Barbie mais cara. Existe mais cara ainda. Existe mais cara do que essa? Mais cara do que essa. Aqui está o seu primeiro vestidinho. Aê! Agora a parte de cima. A parte de cima, Gabi, a gente coloca por cima. Por isso chama parte de cima. Tem um lado? Não, pode colocar. Não precisa ser assim não, tontão. Ah, eu gosto de jogar assim. Foi assim, ó. Foi o Rafa que pensou nessa abordagem pra ficar esse frufruzinho na manga. Três babadinha aqui. Ai, bonitinho! Ah, que bonitinho! Ficou Barbie? Ficou? Coloca a bonitinha! Para! Mas é linda! Eu tô me sentindo bem estranha. Não, tá ficando muito bom, Xi. Tá ficando bom, né? Ai, bem engraçado. Mas faltam ainda detalhes como, por exemplo, a boina, o cabelo. O cabelo dos dois, inclusive, porque você pode ver que o Ken é bem loiro, né? Vamos pro primeiro cabelo, então. Para. Fica quieta! Não, não é esse! Esse é o seu cabelo! O meu é o outro. Eu vou pôr o seu, então. Por isso eu ia ficar mais tempo passando vergonha. Ah, Xi, não. Deixa eu colocar. Eu achei que ia ser o seu. Nossa, Rafa, esse é o cabelo do quem, Rafa? Meu Deus, tá com um problema de queda capilar ainda. Tá com queda, é um shampoo, tem que mudar. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, olha aqui. Se o Ken fosse assim, gente, esse filme ia ser o quê? Uma tragédia. O salsicha do Scooby-Doo? Não, é esse salsicha. Ah, pode ser. É, acho que errou o filme. Não, eu também tô parecendo o cabelinho do He-Man. O He-Man também. He-Man. Ó, Gab, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha, temos várias barbezinhas, tá vendo, pessoal? Não, tá errado. É o quê? É o quê? Eu coloquei já pra colar, menino. Olha aqui, várias barbes. Nossa, olha que galera. Quantas barbes. Mó galera, vamos sair colando sabe onde, na parede. É, vamos pôr uma aqui, ó. Ai, eu sou a Barbie. Olá, eu também sou a Barbie. Eu também sou a Barbie. Por que que não colocou do outro lado? Gab, coloca do lado que não brilha. Agora eu vou encher algumas bexigas aqui por enquanto. Olha, temos balões da Barbie. A gente pode colar na parede. Olha, a gente pode juntar uma na outra, tá vendo? Não, menos essa, menos essa. Não, essa sim. Essa feia. Não, essa sim, essa tá bonita, ó. Não é assim que faz pra elas grudarem uma na outra. Daqui, daqui. Não, daqui. Não. Essa não vai. A gente já juntei. Não! Aí, viu? Olha lá, o Anderson chorou. Falta isso aqui, menino. Credo, tá com cuspe a bexiga. É, é sua. Minha nada. É sua. Gab, não vamos usar esse, Gab. São dois e dois pra fazer o negócio enrolar. Não vamos usar esse. Eu vou usar esse. Não vai usar. Eu vou usar. Não vai. Eu vou sim. Eu vou. É assim que faz. Ah, sozinha pode usar. Agora é só vir aqui. Ah, não. Eu ia usar a minha que eu fiz, amor. Amor, não tira. Não dá mais pra tirar, Gab. Para, eu vou fazer uma corzinha. Ela pegou meus balões? Por que você não vai? Ó, põe esse vasinho lá. Vai, 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 vai. Não, tem que ver se eu concordo. Põe o vasinho lá. Essa aqui é a produção que viu pra tomar cuidado. Porque as pedras caem e eu... Cara, para de graça, Gabriel. Você tá vendo, né? Agora sim, chegamos na Barbie mais cara da loja. Que não é essa daqui. Não é. Apesar de parecer ser bem cara. E é bonita, né? Essa é bonita porque tem todas as cores. Vem tudo isso e vem a boneca. É, então isso que é legal. Porque vem a boneca. Ela tá olhando pra onde, moça? Ela tá olhando pra cima, gente. Eu tô olhando pro teto. Tá acontecendo alguma coisa. Que só comprando um brinquedo pra descobrir o que é. Certo? Mas não. Não é essa a mais cara. A mais cara é essa. Olha essa daqui que legal. Tudo bem, moça? Gente, que legal. Ela quebrou as pernas. Gab, é a Barbie... Como chama, Rafa? A plástica. Gelástica Olímpica, né? Que ela tá fazendo. Que da hora, mano. Ela vem com dois macacões diferentes, mais a roupinha, mais a bolsa de treino, a barra Amei. E custa 349 reais. Ou seja, Gab, não é a mais cara. Porque a mais cara da loja é essa aqui. De 1.300 reais, praticamente. Na verdade, a gente acabou descobrindo qual é o brinquedo da Barbie na loja mais cara. Mas não é seu objetivo, Xi? Não, eu achei que a gente ia pra Barbie mais cara, porque aqui... Não vem com Barbie também. Não é Barbie, tá escrito aqui a Barbie. Não vem, mas não vem a boneca. Não vem a boneca. Aqui é a boneca, Xi? Não, é só na caixa. Ah, eu quero levar esse, Gab. Não. Não, eu quero. Xi, Xi, essa aqui é a mais cara da loja. Não, 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 não. Gente, que legal. O que que ela vem? Vem 3 brinquedos em 1? É isso que eu entendi? Gente, eu acho que eu deveria levar essa daqui. O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários. É, se a loja der pra você de graça esse brinquedo, tudo bem. Muito legal, amamos e encontramos então o brinquedo mais caro da Barbie. Pelo menos nessa loja, né, Xi? Porque eu sei que na internet tem mais caras ainda. É. O seu cabelo então, Barbie. É o outro. Primeiro vamos começar com esse daqui. Ah, interessante que é bem parecido com o cabelo da Xi. Não, não é nada. Ressecado e bagunçado. Vai. Vamos morar. Aí ela tem uma trança, né, Rafa? A gente ficou com preguiça de fazer, já tinha uma pronta. Rafa, você tá bom. Achei que ela fica bonitinha com qualquer coisa. Trouxem agora, gente? Nossa, o meu celular não desbloqueou a tela porque não me reconheceu. Como vocês podem perceber, na imagem também tem o quê? A boina. Mas a boina, ela é rosa, não é? Aqui tá quase branco nessa imagem. Branca, mas acho que ela é rosinha. É claridade, né? E aqui a produção trouxe uma vermelha. Rafa, tô parecendo uma pintora francesa. Jango, jango, jango. Essa é a proposta. A gente achou que a China tá ridícula. Então. Ridículo tá você, Gabriel. E tá muito feio, Rafa. Muito. Mostra. Quem não é assim, Rafa? Quem não é assim? Então a gente vai pegar essa boina vermelha que não combina com nada e trocar por essa aqui. Essa daqui acho que vai ficar melhor. Acho que isso aqui vai ser melhor. Vai ficar porque, olha, coloca... Olha lá. Mas é da mesma cor que o cabelo dela, essa boina? Não é, não. E o negócio também é aí, não é, Rafa? Olha aí. Não, mas cobre mais aqui, gente. Não é assim. Ai, Gabi, me ajuda aqui. Não, mano, eu tô tentando. Puxa aqui pra frente. Tira a mão. Vai. Ah, assim tá muito melhor. Parece uma Barbie. Parece. Agora é a Barbie. Olha que legal que vai ficar essa bexiga aqui, ó. Olha, eu ia gostar de ter um quarto desse. Bonito. E agora o vaso. A gente coloca aqui, do lado dessa flor, dessa árvore. E olha as almofadinhas, Gabi. Ah, eu tô mais coisas. Olha que bonito que ficou isso. Olha o cachorro da Barbie. Certo, põe o cachorro. Será que vai ficar, Rafa? Ah, talvez seja um pouco pesado, mas se colocar mais, tá crepe. Vou pôr quatro, então. Oi, 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 oi. Ele tá estragando. O que nem terminou, entendeu? Rafa, não tava estragando aqui. O peso foi... Como que vai, Rafa, fazer uma coisa sem as coisas? Cadê o espelho que tava aqui? Caiu, menina. Você não grudou direito? Ah... Porcaria. Não! Ah, produção, a gente tá fazendo em harmonia. Aí ela vai e tira. Ninguém tá fazendo nada em harmonia. Olha lá, Rafa. Não era pra pôr aí, Gabi. Mas é pra... As coisas da Barbie é pra gente prender na parede. Não, não é pra prender nada na parede. Essas daqui é pra ficar de enfeite. Pode ser na cama, vamos prender essa aqui. Não, não é pra prender, é só elas ficam sentadas. Ficam sentadas. Gabriel, ó. Temos mais produtos aqui, ó. Estojo. Sim, eu vou pôr aqui. Ai, que fofo, gente. Ah, que fofo, mano. Tira essa porcaria daqui. Não, não, deu trabalho. Xiii, só tem esses kits aqui da Barbie, ó. A gente pode deixar tudo junto com as bonecas. Ah, como se elas estivessem brincando, né? Brincando. Adesivos da Barbie. Vai ficar bonito, Xiii. Na cabeceira. Aham. Na cômoda. Ioiô da Barbie. Na parede. Não, Gabi, para de colocar as coisas na parede, não tem nada a ver. Xiii, mas é da Barbie. A gente combinou que tudo que é da Barbie a gente vai colocar. Ah, tem mesinha aqui, mesinha de estudo. Pode ser aqui, ó. Não, não sei mesmo. Essa parte aqui, ó. Só faltou um caderno rosa, né? Falta coisa, Xiii. Aqui, já coloquei. Faltou um caderno rosa, sabia? Mas tem o caderno do Gabriel e Shirley. Vem de lá na Gachi Story. E aí, o que vocês acharam? A gente finalizou, Gabi. Olha só o quarto, como ficou. Tcharam! Tcharam! Que lindo! Eu gostei, Gabi. Eu também gostei. Acho que ficou lindo o quarto da Barbie. Se vocês não gostaram, é porque faltou opções e coisas, aí a culpa não é nossa da produção. É. Deu trabalho, mas finalmente conseguimos. Agora sim, a Barbie perfeita. Mas, para a cena ficar perfeita mesmo, precisamos estar dentro de um carro. Isso aqui tá o seu volante. Aliás, o meu, que é o que sou a Barbie. Mas o volante da cena é rosa, ela tá com o volante azul, gente. Você põe na pós, Chico. Eu não vou pôr nada. Esse é o volante dela e eu vou estar onde? Dentro do carro. Dentro do carro. E eu tô dirigindo, então você pode ter toda a confiança. Você pode ver que essa cena é de um rapaz que tá com confiança. Olha lá. Claro. Vamos para o frame. Sensacional! Chine, que resultado incrível que tivemos aqui. Você acha? Acho que ficamos uma Barbie e um Ken. Perfeito. Você ficou bem a Ken. É isso. Muito obrigada, família Gacha, por ter assistido mais esse vídeo. Tá com tudo bem, salsicha? Não sou salsicha. Eu sou rimem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!